Ouro Preto tem essa origem, o nome de Ouro Preto. Ele vem a partir da descoberta de um ouro que era encontrado em nossa cidade, revestido por uma camada com mineral escuro. Posteriormente, fazendo a apuração desse material, foram chegar ao ouro. Daí vem o nome Ouro Preto. Anteriormente, Vila Rica, possivelmente pelas riquezas do local, e posteriormente recebendo o nome de Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade de cultura, ela não é rica só no nome. Dá para perceber pelas construções que nós temos aqui, os lugares que nós vamos visitar, toda a arquitetura aqui desse lugar. Ouro Preto é uma cidade fascinante. Todas as ruas, vielas, cada cantinho te leva para um momento diferente da nossa história. Ao caminhar pelas ruas, vocês vão observar as casas. Elas foram construções de épocas maravilhosas, e elas são conservadas da mesma forma até hoje. As pessoas são muito acolhedoras, então a gente sente muito orgulho de ser ouro pretano. A gente é nascido e criado em Ouro Preto. E se tivesse um lugar para ir no mundo, eu escolheria Ouro Preto, justamente pela questão não só do local, mas das pessoas que fazem desse lugar muito especial para a gente. Onde a gente vive, tanto Mariana, Ouro Preto, cidades históricas, a gente tem inspirações para todo lado. Você anda, abre a porta e você dá de cara com uma igreja. Às vezes a gente vê um detalhe da igreja, gostou, a gente vai fazer uma peça pequena. A gente mistura um pouquinho do que a gente vê pelo internet, pela internet. Você vai misturar um pouquinho de barroco com anel gótico, com coisas contemporâneas. E isso porque eu tento fazer no meu trabalho, quando eu não gosto muito de ficar preso em uma coisa só. Isso aqui é o recorte do anjo. Aí depois disso daqui, eu vou fazer, tipo, vou tirar uma bola aqui assim. Isso aqui eu vou cair tudo para baixo, se essa bola ficar alta, eu vou moldando o rosto. Aí eu venho aqui, tiro o meio. Aqui vai ser o olho aqui assim. Nariz. Aqui assim. A boca. Depois que eu acabo, eu tenho que pegar uma lixa, lixar. Igual aqui, por exemplo. Aqui está o esboço do Divino Suíto Santo. Ele não está todo concluído. Mas já dá a entender que já vai virar um Divininho. Aí aqui tem as costas, eu vou ter que limpar esse negócio todo. Tem toda a pintura, o douramento. A cidade onde eu nasci, me criei, trabalho, tenho um sentimento de amor pela cidade. Gosto muito de Ouro Preto. Não mudaria de Ouro Preto por nenhum motivo do mundo. É uma cidade muito rica, culturalmente, e uma beleza natural incrível. Ouro Preto é, sem dúvida, a nossa paixão. Convidamos vocês para conhecer Ouro Preto. Vocês vão se apaixonar com cada cantinho da nossa cidade. E também vocês podem acompanhar um pouquinho mais através da nossa página no Instagram, que é Ouro Preto Underline Oficial. Lá vocês vão conseguir ver bastante coisas de Ouro Preto se apaixonarem ainda mais pela cidade. Exponho aqui em casa também, que é onde eu comercializo meus trabalhos. E pelo Instagram também eu tenho bastante comenda. Aí quem quiser seguir é carlos93artes. Vindo ao Ouro Preto, nos procure. Temos uma agência de turismo, somos um receptivo da cidade. Chamamos Ouro Radical Turismo. Estamos aqui para te atender da melhor forma possível. Venha conhecer Ouro Preto. Turistando pelas Minas Gerais. Oferecimento Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe.